A AVECAST de hoje nós estamos com um super convidado, estava até dando uma olhadinha aqui no livro dele, que diz uma frase que eu achei bem interessante, que o Johnny é uma criança bem sucedida. Seja bem-vindo, Johnny, no nosso podcast. Valeu, obrigado, valeu, obrigado. Na criança você tem que falar de quantos anos, né? Então. É tipo quinta série B, né, mais ou menos assim. Ó, eu tenho certeza que hoje você, vendedor, você, lojista, vai sair daqui sabendo falar e postar sem ser só carro, porque o Johnny vai ajudar você nessa jornada. Johnny, conta um pouquinho sobre você, como que você começou, por que que você é essa criança bem sucedida, conta aqui pra gente um pouco. A criança bem sucedida foi um jeito carinhoso da minha ex-mulher me definir, assim, porque eu sempre tive essa crítica em relação à sociedade de que o ser humano, ele perde a magia da vida. Quando ele é criança, ele tem essa magia e ele vai se tornando adulto e esse processo de se tornar adulto e passar por várias fases que vão engessando a gente, sequestrando da gente, sem a gente perceber, é natural. Ah, você tem que tirar nota, tá, tirar nota pra quê? Porque você tem que passar no vestibular, passar pra quê? Pra fazer a faculdade, pra quê? Pra conseguir um estágio, pra quê? Pra ser promovido, pra quê? Você prepara um robô, você prepara um robô. Tanto que hoje já tem gente, meu filho de 17, ele tá pensando se ele vai fazer faculdade ou não, porque ele tem cabeça de empreendedor, ele quer. E eu procuro tentar manter a magia nos meus filhos, 17, 10 e 8, pra eles não perderem isso, porque o adulto perde, cara. Pede. E isso tem um monte de consequência. Por exemplo, uma delas é perder a capacidade de criar e contar boas histórias, porque você precisa de muita originalidade pra chamar a atenção das pessoas. Não é fácil você manter o interesse, a atenção durante, seja um vídeo de dois minutos ou um bate-papo de meia hora. As pessoas repetem muito o clichê, repetem muito o padrão. Agora, você falou, vou contar um pouquinho da minha história, aí já tem um conceito. Na realidade, não é a minha história. Muita gente fala isso. Ah, conta a sua história. Eu não tenho uma história, eu tenho possibilidades enciclopédicas de contar o meu histórico. Então, histórico é uma coisa, história é outra. O que você falou foi, ah, fala do seu histórico. Aí são fatos. Ah, eu fiz educação física, trabalhei na noite, trabalhei com recriação, joguei vôlei. Era um puta de um porra louca. Aí, eu era um puta de um porra louca, já não é histórico. Já é uma emoçãozinha que eu estou trazendo pra cá. O resto é, ah, trabalhei na Accenture, empresa de consultoria. Depois, eu montei uma empresa só de apresentações, a Soap, em 2003. Vendi em 2010, depois de mais de 10 mil apresentações feitas. 2013, desculpa, 10 anos depois. Aí, montei a Deplot, que é a empresa que eu tenho hoje, de storytelling. E montei também o Master Talks, que é um programa de legados, assim. São pessoas, 50 a mais, né? Da sociedade, gente que se deu bem, mas se ferrou muito na vida. Passando um pouquinho do seu legado através de histórias. Então, eu fiz a pergunta errada pra você. Ah, por quê? Porque eu tenho que perguntar, como que você começou, então, nesse mundo de storytelling? Como você descobriu o storytelling? Como que você conseguiu trazer tudo isso dentro de livros, dentro do seu trabalho hoje? Eu já, quando eu fazia MBA lá no IBMEC, foi um dos primeiros MBAs que teve lá. Eu trabalhava na Accenture como consultor. E o trabalho de consultor era vender ideia o tempo todo. Vender ideia, vender ideia. E pra vender ideia, você precisa não só ter uma apresentação bonita, e o que eu via era que o PowerPoint, o fenômeno PowerPoint, acabava com as histórias. Matava as histórias. Por quê? As pessoas abriam o PowerPoint, jogavam um monte de texto, virava mais um documento do que uma apresentação, projetava esse texto e ficava lendo, lendo. Teleprompter, bullet points. E o bullet mata, né? Então, ninguém quer falar, ai, que saco. E eu vi que era tudo muito chato. Eu falei, não, peraí. Por que cinema não é chato? Por que uma série não é chata? Por que que, às vezes, você assiste um videozinho e tem vontade de viralizar? O que que te faz prestar atenção em algum estímulo visual? Ou em algum estímulo narrativo? O que que te faz prestar atenção? E eu comecei a estudar, estudei principalmente cinema, como que os grandes roteiros de Hollywood, aqueles que são bem sucedidos, os filmes que são bem sucedidos, como que os roteiros são criados. E eu vi que não só existe um padrão, que não sou eu que estou descobrindo isso, eu estudei isso, mas esse padrão, ele se repete. Desde Jesus Cristo, cara. A boa história, ela tem o mesmo formato e o mesmo padrão. Essa é a boa notícia. Quer dizer que se eu aprender o formato, eu sou capaz de criar posts maravilhosos? Sim. E-mails que a pessoa vai ler? Sim. Vídeos que todo mundo vai ter vontade de viralizar? Sim. Essa é a boa notícia. É a parte fácil. Aprender o método que todo mundo aprende. Agora, o que você vai colocar lá dentro, aí depende de criatividade, repertório, capacidade de ser diferente, original. Porque saber que existe ato 1, 2 e 3 numa história, todo mundo pode, é fácil saber. Saber que o ato 1 é uma ambientação e depois um conflito que você traz e esse conflito gera toda a justificativa de ter história depois, também. Agora, o que eu coloco na ambientação? Quem eu escolho como protagonista dessa história? Que tipo de conflito eu coloco? De repente eu vou colocar um conflito lá, tão banal, tão clichê, que a audiência não vai prestar atenção. E como que eu consigo definir isso? A história que eu vou contar? Como que eu consigo... Ih, essa é a pergunta do bilhão, não é nem do milhão. Assim, uma das respostas é, tá aqui no livro, né? Eu precisei escrever um livro só sobre isso. Tem um método aqui que se chama método 4x4. Vamos só falar aqui pro pessoal, ó. Super histórias do universo corporativo. Do mesmo autor do best-seller, super apresentações. Você tem outro livro super apresentações. Tem outro super apresentações que foi na época da Sop. Ele é um pouco mais conhecido, porque ele é mais antigo. que era a metodologia que a Sop usou pra criar esse mercado de apresentações. Ah, que massa. Esse livro vai ser meu, John? Esse livro já é seu, já tá na sua mão. Não vou tirar de você. Obrigada, muito obrigada. Eu quero depois você... Não, pode ficar. Que bom, obrigada. Você quer um autógrafo? Claro. Eu tenho um carimbo aí que eu trouxe, eu dou uma carimbada lá. Que legal, Johnny. Então, você tem algumas ideias pra contar que vem desse livro e fala. Então, você falou o que fazer. Um dos jeitos de fazer é a jornada do herói. Todo mundo fala. Esquece. Esquece. Cuidado. Não. A jornada do herói funciona para Star Wars, Harry Potter e Senhor dos Anéis, por exemplo. Pro mundo corporativo, tem muito passo lá, cara. Só que assim, ó... E não é necessariamente aqueles passos que vão acontecer, sabe? Existe um método muito mais simples e que no mundo corporativo funciona mais. Traz mais resultado. Mas assim, explica primeiro. Então, vamos voltar. O que é o Storytelling? E depois, o que é a jornada do herói? Então, o pessoal... O Storytelling é um nome bonito que deram pra capacidade do ser humano de criar e contar boas histórias. É simples quanto isso. O Story é a parte da ideia, a concepção do que você quer falar, o assunto que você quer falar e o roteiro. Porque a gente parte da premissa que tudo que você vai fazer tem um roteiro antes. Ah, esse podcast, Johnny, eu vim pra cá de carro dirigindo, não vim preparando nada. Ah, então não tem roteiro? Tem. Na hora de eu falar, eu uso as técnicas e os formatos de um bom Storytelling pra falar de um jeito historificado. Eu não preciso contar uma história com o começo, meio e fim de um personagem do Chapeuzinho Vermelho. Storytelling não é isso, não. O Story é o roteiro, então. Se esse roteiro não tiver bem, parando em pé, redondo, com valores que são importantes por trás, com conflitos que são relevantes, com protagonistas fortes, se ele não tiver, o Telling, que é a outra parte do Storytelling, não vai funcionar. O que é o Telling? É a expressão dessa história. Se for um vídeo, é a imagem que você põe, a trilha sonora, os efeitos especiais, os letterings que entram, tudo que você usou pra pegar um pedaço de papel que foi criado antes e dar vida pra esse pedaço de papel. Então, o Story é um pedaço de papel. O Telling, depende. Se é um vídeo, é uma produção. Tem filmagem, pode ter filmagem ou não, pode ser só imagem de arquivo e, eventualmente, você bota uma locução pra conduzir, a locução é o roteiro. Então, se for uma apresentação, tem a apresentação em PowerPoint ou não, tem a maneira como você se veste, a maneira como você fala. Tudo comunica. Tudo é Telling. Tudo é a expressão de uma história. Eu tô aqui, você me conheceu hoje e eu trago um histórico de vida e vim aqui para contar histórias. Tudo que eu tô falando aqui, a maneira como eu tô falando, fala sobre mim. Sim. Então, isso é importante para todo mundo entender que não é só o que você fala, a imagem que você põe bonitinha de um carro lá. Não. É o subtexto disso. É o que tá no subliminar. O que ele quer dizer com isso? É muito mais forte quando existe subtexto do que quando você fala literalmente. Por exemplo, muita gente gosta de falar dos diferenciais competitivos. Sim. Ah, tem uma propaganda falando de carro da Subaru que foi feita pela agência de publicidade. Eu não vou falar porque eu vou detonar aqui. E tava lá. O Subaru Forester que é um carro bom. Eu descobri isso um dia que eu dei uma palestra depois do presidente da Subaru. Fiquei chocado com as histórias. Eles faziam motor de avião. Então, Subaru, BMW, tá tudo no mesmo nível. Só que a Subaru não liga muito pra luxo, pra estética, pra ficar se mostrando. O subarista é um subarista. É impressionante. São leais. São leais. Então, tinha uma campanha chamada Subaru Driver. Quando eu falo Subaru Driver, já pressupõe o quê? Pô, esse carro é um carro de corrida, né? Driver. E anda bem. E o que quer dizer? Quer dizer que existe uma comunidade que são os subaristas que é o Subaru Driver. era uma campanha maravilhosa, linda, um vídeo espetacular. Aí veio uma outra agência. Claro que, como toda agência de publicidade, mata a antiga e quer começar do zero pra mostrar que é criativa. E não deveria ser assim. As campanhas deveriam ser em forma de história, dando continuidade. Ah, legal. Falamos do Subaru Driver. Vamos evoluir esse conceito agora? Mas não. Pum. E aí compararam, essa agência comparou o Subaru com a Volvo. Então, assim, como se fala, sabe como se fala Volvo em japonês? Essa era uma das peças. Subaru. Subaru, a Volvo do Japão. Agora, para pra pensar nisso. O que ele tá comunicando quando fala Subaru é a Volvo do Japão? O subtexto disso é péssimo. É o seguinte, a Volvo é a referência, não é a Subaru. A Subaru é cópia. E quer saber, não é verdade. porque não é verdade. Como se fala Volvo em japonês? É Volvo. Então, uma das premissas para uma boa história é contar a verdade. As pessoas não caem mais nesses truquinhos de publicidade barato, sabe? Como se fala Volvo em japonês, é Subaru. Que legal. Então, por isso, eu vou comprar o Subaru. Vai nada, cara. E acontece muito. Vai nada. E propaganda de carro é tudo, é o carro passando, a imagem que me vem é aquele carro passando, tá tudo preto e branco e quando ele passa fica tudo colorido atrás dele, sabe? Já teve propaganda, sim. Não, e tem uma propaganda que eu uso e critico muito no workshop, que é ursinhos cantando. Começa assim, ursinhos cantando. Sabe por que o Dino Patione está feliz? Aí, puta, cara, em primeiro lugar, eu não quero saber por que ele está feliz. Esse ursinho não significa nada para mim. Aí já vem o conceito da história. Faça logo no começo algo que signifique algo para a sua audiência. Se ele bota um ursinho dançando assim no começo, né? E me pergunta, sabe por que o Dino Patione está feliz? Eu não quero saber. Agora, se ele coloca um personagem, ambienta, mostra que esse personagem é como eu, eu tenho empatia por ele e fala, sabe por que ele está triste? Ou sabe por que ele está feliz? Eu vou querer saber. E aí corta. Aí aparece você na praia pulando ondinhas, tá? Por que você está feliz? Peraí. Um dos conceitos de um bom storytelling não está no story nem no telly, está no plot. Em inglês plot é trama. Trama é costura. Costura significa que é uma relação de causa e efeito. Uma coisa leva a outra. Nessa propaganda não tem nada de costura. Sabe por que ele está feliz, ursinho? Porque você está feliz. Qual é a relação? Me fala. Tem que ter relação. Zero. Para criar conexão? Tem que ter relação para você guardar também. E não só para criar conexão. A vida é assim. A vida é causa e efeito. Então assim, não dá para cair do céu uma solução aí. E sabe por que você está feliz? Você poderia colocar qualquer coisa depois. Mas como é propaganda de um... Não é nem do Fiat, é das concessionárias. Aí aparece uma foto de concessionária. Por que você fez a revisão Fiat nas mais de 500 concessionárias Fiat? Aí vem. Você fica mais feliz nas mais de 500 concessionárias Fiat. Ó, galera, legal. Nós estamos falando de gente que mexe com o carro. Legal. Só que é o seguinte. A visão que as pessoas têm de concessionária, quando eu pergunto, galera, em todos os workshops que eu mostro esse vídeo, quando eu penso em concessionária, falam cinco coisinhas. Eles começam a falar. Os primeiros cinco são problemas. É caro. Ah, demora. Fila. Ah, vão achar problema que não tem. Pá, pá. Eu falei, tá, para por aí. Para por aí. Pergunto para você. nessa propaganda que eu falei aí, se tem algum desses problemas que foi abordado? Nenhum. Zero. Então, existem quatro tipos de narrativa. Aí vem outro conceito. Toda história é uma narrativa, mas nem toda narrativa é em formato de história. É aí que fica ruim a coisa. Explica então. Esta narrativa desta propaganda está num formato que a gente chama de sedução. Pura. Está tentando te seduzir. E hoje em dia você não cai mais nessa. Mas nem lembrar de novo da propaganda, assim. A pessoa vai lembrar. Não vou nem lembrar. Eu vou lembrar com raiva. Pensa bem. Eu vou pegar e viralizar um negócio desse? Olha que legal. Saiba por que o Dino Patrone está feliz para um amigo, para um brother? Não. Sabe por quê? Porque é sedução, aí tem a coerção, que é pegar o negativo e fazer a pessoa ficar com medo e por isso ela compra ou o político faz muito isso. Pai e mãe fazem isso. O professor faz isso. É ameaças. São ameaças. Isso é uma comunicação incompleta. Não funciona. Tem prazo de validade. Você está andando na rua num outdoor, está escrito na Dutra, assim. Está lá. Falar no celular dirigindo mata. Aí tem você no celular e depois tem um túmulo, assim. Você olha e você fala cara, é forte, hein? Você continua a andar, ouvindo a sua musiquinha e o seu celular está no colo como você sempre faz, que é, de repente, é o seu hábito. E aí toca o celular. Eu te pergunto, você vai atender o celular ou você não vai atender o celular sendo que você viu aquela propaganda? Vou atender o celular. Ah, vai. Claro. Você acha que você vai pensar, opa, o outdoor me disse que mata se eu falar que eu vou morrer. É coerção, tem prazo de validade. Na hora você fica impactado, depois passou, você volta à sua rotina. Entendeu? Aí tem a retórica. O que é retórica? É raciocínio lógico. É o que as pessoas acham que o adulto tem que fazer. Deixa a emoção em casa e fica só na razão. E história tem tudo. Tem um pouquinho de sedução, tem coerção, tem tudo. E é a boa história, eu gosto dessa definição, é aquela que prepara a sua audiência pra viver melhor a vida dela depois que ela consumir essa história. É muito simples. Se ela não lembrar, já fodeu. Desculpa o meu francês, pode falar palavrão aqui. Como é que você põe pi... Aí já era, cara. E assim, pra você se transformar com uma história, ou seja, aprender algo, porque pensa bem, se você não tem que aprender nada, ou não tem nada de insight pra sua vida naquela história, pode ser uma puta história, mas aí é puro entretenimento. Essa é a diferença de Hollywood pro mundo corporativo. A pretensão de Hollywood é entreter. Só que, mais do que isso, pega a Pixar. A Pixar é uma escola. Cada filme tem uma lista de morais da história que é praticamente um vídeo motivacional, ou de inspiração, porque ela ensina um monte de coisa. Então, é como o Walt Disney fala, eu tenho a intenção de entreter as pessoas, eu quero entreter as pessoas, ele fala, ele falava, com a intenção de que elas aprendam alguma coisa. Aí elas vão aprender, porque elas estão entretidas. Agora, eu não quero ensinar as pessoas com a intenção que elas se divirtam um pouquinho. Porque o que é entretenimento? Do latim vem to hold. Hold é o que? Capturar, reter. Você está prestando atenção em mim agora, tá? Muito. o que você está, eu estou supondo isso, você está entretida. A partir do momento que você está entretida, eu colocando um conceito aqui, a chance de você absorver é muito maior. Com certeza. E aí eu posso colocar um conceito em forma de história sem precisar explicar. Você quer falar das características de um carro voltando para o Subaru? Isso, como eu iria fazer isso? O Subaru está lá e aparece. Cinco anos de garantia. Isso é recente. Peraí, desculpa, cara. Cinco anos de garantia, eu já ouço há décadas. E foi uma inovação dos japoneses, eu nem sei qual foi, isso foi Hyundai, qual foi a montadora que chegou lá e falou, cinco anos de garantia. Agora, falar cinco anos de garantia de um Subaru Forester, não tem o que falar. Ou você está com preguiça de pensar. Aí, motor turbo, porra, legal, hoje tem carro popular turbo. como é que é? Freio ABS. Cara, tudo é ótimo. Só características. Só características. E aí, quando você fala de características, você não está envolvendo emocionalmente e não está contando uma história, você está simplesmente falando delas. Se elas fossem realmente de chamar atenção, legal, fala dela sem falar dela. O que é isso? É o famoso diferencial competitivo. esquece, não fala que você é diferente. O seu cliente quer saber se você é relevante para ele, não se você é diferente. Eu posso ser diferente, mas não ser relevante e importante na vida do meu cliente. Então, você tem que pensar o tempo todo como eu posso ser importante e relevante na vida do meu cliente. Aí já entra até uma ideia de conteúdo para as redes sociais, por exemplo. Ao invés de ficar postando foto de carro, por que não cria uma série de você que é especialista nesse assunto? Anota, gente. Anota. sobre mecânica para quem não quer saber de mecânica. Tipo assim, tem uma dor. Tem muita gente que passa o prazo para fazer revisão, tem barulho e não está nem aí, cuida mal do carro e quando vai ver paga uma puta grana para fazer todas as coisas. Então assim, dá dicas. Mas sem vender nada. Adorei essa sua ideia. Sem vender nada. Não vai no final vender já que está aqui, clica aqui e compra o meu carro. Não. Porque aí essa pessoa que tem essa dor vai lembrar de você. Vai criar confiança para comprar. Pronto. É isso. É o quanto que você vai ser lembrado. Esse é o ponto. E não vende na hora. Tudo bem, você pode até usar o carro, né? Mas desde que o carro esteja dentro de um contexto e não só o carro isolado. E pelo amor de Deus, fale a verdade. porque lá, porque voltando no caso da concessionária, se aqueles cinco problemas que estão na cabeça das pessoas hoje, tá? É o que vem na cabeça das pessoas quando se fala em concessionária. E essa propaganda não abordou nenhum desses cinco, então não é nem sedução, cara. É mentira. Então existe sim mentira em comunicação e existe verdade. E nós audiência sabemos que existe mentira. então já fica a dica que é o seguinte, já saiba que você vai encontrar um crítico que tá de saco cheio de propaganda e de gente tentando vender com jabá de venda. Se ele perceber que você tá com jabazinha de venda, cara, ele muda de canal, ele muda de site. Porque, por exemplo, essa pessoa que vai falar de mecânica, pra quem não gosta de mecânica, entre alguns vídeos ou alguns posts das redes sociais que ele fizer isso, ele vender. Não vai tá fazendo errado. Não, não. Desde que ele se posicione como autoridade e expert em algum assunto. E a expertise dele não é vender carro, cara. Você pode ser até vendedor de carro. Mas é muito mais do que isso. Você tá ajudando uma pessoa a realizar um sonho da vida dela, que é a paixão por carro. Uns tem paixão diferente, né? Tem uns que tem paixão e que querem ter uma Ferrari. Tem gente que acha um absurdo ter uma Ferrari. Eu quero ter o meu Honda Fitzinho, mas eu trato bem dele. Tem gente que dá nome pra carro. Sim. Né? Quer dizer... É... Então, assim... Pode fazer a sua propaganda, mas eu digo que é sem fazer... Você vai vender desvendendo. Tem um livro muito interessante que chama Unmarketing. Quer dizer... Em inglês é stop marketing, start engaging. Stop. Para de fazer marketing e começa a engajar. E Unmarketing é não marketing. Não marketing. Porque quando... De novo, pode ser que você esteja falando a verdade na propaganda. Pode ser que o seu produto seja bom. Mas se na audiência, na cabeça da audiência, vem a palavrinha só 100% propaganda, ela não vai dar tanta atenção. porque é fácil falar de si mesmo. Pensa nisso. É fácil. Meus diferenciais competitivos? Hum... Se você pegar e abrir a declaração de valores, missão, visão e propósito das empresas, da maioria, das maiores, na boa, troca logo e dá na mesma. Você pode fazer uma dança de... É tudo igual. Eu até pergunto, às vezes, na recepção das empresas, quando tem atrás da pessoa assim, valores, missão... Você sabe qual é a missão da sua empresa? Putz! Eu acho que tem a ver com alguma coisa lá de qualidade, bem-estar, do... Ah... Ai, eu não tô lembrando. Tá tendo efeito isso? Primeiro que voltou pra escola, lá atrás, quando eu falei pra você. Ela tá tentando decorar. Que é o que o aluno não pode ser. Menos quer. O aluno quer ser conduzido por uma história e ele aprende como consequência. Outro dia eu dei um curso pro grupo Ânimo Educação pra professores. Por que eles estavam fazendo curso? Porque eles tinham um problema. Tem que falar isso. As pessoas também têm receio de falar tem um problema. Ah, não. Temos uma oportunidade. Desculpa, cara. Se vem o COVID, né? Você chega e recebe a notícia que você vai ter que ficar em casa porque é um vírus mortal e eu chego pra minha equipe e digo, gente, é o seguinte, vocês viram a notícia, a gente vai ter que ficar em casa, mas, ó, vamos encarar isso como uma oportunidade? Né? Da gente crescer, da gente se destacar. É uma oportunidade. Legal. Uma semana depois começa a morrer um monte de gente. Aí a pessoa pensa, filha da puta do meu chefe, cara. O cara veio falar que era uma oportunidade? Não. Seria melhor chegar e falar, galera, é o seguinte, tá vindo um vírus, é forte e vai foder tudo. Tipo assim, a gente tá fudido. Eu, inclusive. Então, eu quero falar, quanto mais a gente estiver junto, mais a gente estiver unido, mais a gente vai conseguir superar isso. A gente precisa se fortalecer pra superar isso. Pronto. Você prefere que discurso? Esse ou o motivacional só? O verdadeiro. O verdadeiro. Por isso que eu critico muito algumas obras de autoajuda. Por que algumas? Tem gente que critica o coaching. Mas coaching, você pega o Phil Jackson, ele foi coach do Chicago Bulls cinco anos seguidos e foi campeão da NBA. Isso é coach. De verdade. Então, o coach não é de todo ruim. Por isso que eu falo, são alguns autores de autoajuda que prometem mudanças milagrosas. Que acham que vai ser assim. E não é. Você não vai comprar um livro e porque você leu esse livro você vai ser foda. Seja foda. Tudo depende da ação também. O livro é seja foda. Mas sim, se um livro faz com que você resolva seus problemas emocionais pra que você seja foda a maior parte do tempo e assim ganhe muito dinheiro e enriqueça e tenha... Acabou a fome do mundo. Pega este livro e ensina pra o mundo inteiro. Mas não é assim. Esse livro também tem prazo de validade. E passa rapidinho. Tudo bem. tem um conceito ou outro que a pessoa guarda mas ela não vai ser foda. E a minha crítica é que a promessa é essa. Fique milionário em sete dias. Faça esse curso e fique milionário. É a promessa que não tá legal. Eu não posso falar assim bom galera assista esse podcast e depois desse podcast vocês vão escrever roteiros cinematográficos até ganhar o Oscar. Não, não vai. Não vai. Vocês vão ter talvez uma chacoalhada pra começar a pensar que peraí minha comunicação se for em forma de história é muito melhor. E é isso que eu tô defendendo aqui. Sim. E é isso que eu faço há 20 anos. Que é ajudar clientes e empresas a se comunicarem em forma de história. Então aí a gente ou produz pro cliente ou ensina. Transfere conhecimento. Tem esses dois lados aí. Quando você falou da promessa a promessa a promessa ela faz parte também do storytelling? Ela entra dentro da narrativa ali do storytelling? O storytelling não tem que prometer nada de relacionado a um produto específico. O a promessa na realidade para uma boa história é o desejo. É o desejo do protagonista. Então pega aí um produto que você quer vender como por exemplo eu uso muito esse vídeo impressora 3D da HP. HP e Intel. Se juntaram para fazer a Intel tem um mecanismo lá. Aí imagina uma propaganda que é uma música. When I was young since the life was so wonderful do Supertramp. Pode até botar aí depois. E essa música tá inclusive é tão forte a letra que ela é a primeira as primeiras coisas que eu falo aqui a apresentação. Olha, começa com a música. Eu desconstruo a música e mostro. Por quê? Porque tem um problema aqui. A vida parecia maravilhosa um milagre como era bela mágica os pássaros nas árvores cantando alegremente todos brincando olhando pra mim foi então que começaram a me ensinar a ser insensato lógico responsável já fodeu esse é o ponto de virada entendeu? Então teve ambientação conflito que justificou a história este conflito traz um desejo qual que é o desejo? Eu quero retomar a magia novamente eu sou um adulto chato então eu quero resgatar essa magia não é sair fazendo coisas infantis não é voltar a ser mais curioso falar o que pensa ser mais autêntico não ficar puxando o saco de chefe e falar de problema quando tem que falar de problema então a promessa que você falou numa história é o desejo é o desejo do protagonista que você só vai saber se ele vai alcançar ou não no final da história então essa impressora 3D ela teve essa música e mostrou as imagens de uma menina que pintava quando era criança adolescente então eles me mandaram pro mundo aí tava ela de bicicleta indo pra escola aí a cena seguinte é uma escola assim com lousa um monte de coisa e ela assim e ela foi piorando piorando aí mas ela foi promovida só que quando foi promovida tava lá e história tem essa também é a alternância de positivo e negativo então tá tudo bem com ela ela tá lá aproveitando a vida de repente ela é mandada pro mundo adulto e a aula é muito chata e ela vê que ela vai perder tempo negativo só que ela resiste e consegue um estágio positivo aí ela tá chegando no estágio senta vai colocar uma foto na baia dela da arte que ela fez quando criança o cara do lado não pode não ou seja isso é trabalho não pode broxô negativo aí ela conseguiu resistir foi presidente da empresa tem uma puta sala só pra ela só que ela vai participar de reuniões e as vezes as reuniões são muito chatas e aí a próxima cena é a reunião com os caras mostrando o número o gráfico e tal e tá lá ela meu Deus do céu aí ela volta pra casa que é quando ela pode encontrar a magia novamente tá a filhinha dela e ela repete uma cena que ela fez quando era criança na impressora 3D sem mostrar que a impressora 3D ela cria uma borboleta com uma tiara aqui assim imprime rápido e coloca na filha a filha olha dá risada e abraça a mãe e aí vem um slogan que é find magic again encontre a magia novamente e essa história ela representou você não vai lembrar da impressora 3D você vai lembrar da história só que quando você tiver uma loja pra comprar uma impressora se você olhar pra Epson e olhar pra HP você vai comprar HP por quê? criou emoção criou um vínculo emocional e uma conexão em função da história e não do produto o produto adquiriu muito mais importância depois de ser colocado numa narrativa como consequência de algo verdadeiro de algo que acontece na vida com a gente a gente perde a magia mas dá pra resgatar por isso que é o find magic again então essa é essa é outra dica que eu dou cria histórias universais você fala ah mas eu tô falando com um cara que é isso que ele é racional ele é engenheiro não ele não é racional ele é engenheiro é um ser humano como todo mundo gosta de Netflix e como todo mundo chora no banheiro né só que no Instagram você vai olhar a pessoa é mais feliz do mundo rica você olha pro Instagram eu fico deprimido cara todos os meus amigos são felizes todos todos tem dinheiro mas é um problema isso cara há dois anos um cara que eu conheço de Hollywood tinha um amigo que tinha um milhão de seguidores no Instagram nenhum sinal de que a vida não tava legal ele foi lá e se matou muito triste ou seja isso é tudo fake pra mim é e agora vem inteligência artificial aí dá outro podcast né mas é a única coisa que eu tenho pra falar de inteligência artificial é receba com carinho porque ela pode mudar a vida pra melhor de muita gente claro como tudo a faca corta sushi né mas a faca mata então dá pra criar também por conta inteligência artificial ajuda a criar storytelling ajuda o chat GPT o problema é as pessoas acharem que substitui não substitui o chat GPT sozinho vai criar hoje até hoje por enquanto um texto que segue a estrutura de atos aquilo que eu te falei segue tudo se eu falar pra ele escreva um roteiro para tal coisa seguindo a estrutura de atos de Robert McKee seguindo ele vai seguir só que a história vai ser muito chata porque o conteúdo que tá lá aquele poesia chata é clichê não tem emoção porque ele não tem emoção ele não sabe disso mesmo colocando lá com a emoção ele coloca lá e ele vai colocar um monte de palavras genéricas assim se eu falar pra fazer uma empresa e no final ainda vai é por isso que eu estou dizendo entre em contato com a gente já para ter o seu tudo bem tá isso que tá bem escrito tá direitinho só que não é isso que vai colar ele traz a ideia não é isso que vai a gente traz a ideia pra ele mas na hora de executar a gente tem que pegar aquilo com muito carinho e se bobear mudar tudo você pega algumas ideias dele tá e pra mim a inteligência artificial ela tá no ser humano também porque tem muita gente artificial hoje em dia verdade e não é nem só fazer a pergunta muita gente fala de fazer a pergunta mas a inteligência artificial boa que tá chegando que eu tô vendo é ela que vai te fazer a pergunta porque você não sabe fazer a pergunta porque você não sabe o que você quer agora eu chegando pra você e falo o seguinte vem cá você quer fazer uma apresentação aqui só que é o seguinte você não definiu o tema aí você fala tá bom o tema é vendas aí eu vou falar peraí vendas não é tema vendas é uma palavra que significa tudo quer ver o que é um tema quanto mais a gente olha quanto menos a gente olha pro nosso umbigo e mais a gente olha pra melhorar a vida do cliente maior é a chance da gente ser bem sucedido nas vendas isso é um tema com base nisso eu escrevo uma história é uma frase tipo de filme assim por exemplo feitiço do tempo que é o cara que acorda todo dia no mesmo dia a felicidade só preenche nossas vidas quando aprendemos a amar incondicionalmente tem uma lição Titanic a vida ela só vale a pena não quando você tem muito dinheiro mas ela só vale a pena quando você é autêntico e tem liberdade e Titanic é sobre uma mulher que tava presa naquela família I'm flying Jack depois o Jack foi lá pegou na mão dela e ela se transformou ela que é a protagonista esse é outro conceito protagonismo não é aquele mais bonitinho aquele que mais aparece o Leonardo DiCaprio no Titanic ele é o mesmo do começo ao fim ele tava lá pra ensinar alguma coisa pra ela e ela se transformou essa a boa história que tem transformação se você comparar o começo dela e o final dela tem que ter alguma transformação ah mas e aquela coisa estática de uma coisa que eu jogo pra pessoa ver no outdoor isso aquilo tem história só que aí a história tem a implícita e a explícita nesse caso de uma imagem é a história explícita não desculpa história implícita a explícita é aquilo que você fala você pode contar mas de repente você vê só um outdoor com um logo da Nike ou só escrito just do it pequenininho a história explícita está na sua cabeça e aí depende de tudo que a marca fez até hoje e como você se relacionou com essa marca até hoje pra que você produzisse essa história na sua cabeça nós somos fábricas de fazer histórias então eu tenho uma dúvida mas antes dessa minha dúvida eu queria falar pra você que eu fiz também um teste do chat GPT e eu achei o máximo falei assim eu gostaria de fazer um post sobre isso porém eu pra você entender melhor me faça 10 perguntas ele veio com as 10 perguntas eu respondi as 10 perguntas ele entregou foi bem legal é mesmo que legal pedir pra fazer pergunta antes também bem legal né me ajude eu não sei por onde começar é faça você as perguntas pra você poder entender você tem que encarar assim tem uma pessoa do outro lado vai finge que tem seu amigo inteligente aquele famoso o amigo aquele amigo oculto né que a gente quando a criança conversa com um amigo invisível a minha pergunta é se eu por exemplo fui vendedora de loja atendo cliente tenho que fazer ali os meus estudos todo dia e na minha cabeça eu não tenho o que contar de história todo mundo tem história pra contar como que funciona isso tá todo mundo tem tem uma frase que eu gosto de uma aqui que é a seguinte a vida de todo e qualquer personagem o personagem é você e é a Microsoft uma marca e é um personagem do cinema o personagem é todo mundo a vida de todo e qualquer personagem oferece possibilidades enciclopédicas ou seja você tem x anos do zero até agora você viveu muita coisa ah não foi tão emocionante mas às vezes é do banal que você pega alguma coisa profunda é melhor o banal bem contado do que o profundo mal contado ele fala oferece possibilidades enciclopédicas a marca do mestre é selecionar apenas alguns momentos mas nos trazer uma vida inteira então tudo vai depender de pra quem você quer comunicar e o que você quer comunicar você fala assim a minha vida daria histórias depende daria muitas histórias claro enciclopédicas só que às vezes a experiência que você passou faz apesar de eu trabalhar com isso você está muito mais preparada para uma história sua que é só sua do que eu e aí você pensa ah minha história não vai gerar conexão seu histórico ah meu histórico não vai gerar quando você pensa que existe histórico e existe história aí você para para pensar que você tem um trabalhinho para fazer em cima do seu histórico todo dos seus pensamentos das suas coisas que você fez tudo estudou trabalhou sofreu altos baixos tudo tudo mas a sua visão de futuro que você tem que você imagina que ainda não aconteceu você junta tudo isso para escolher que história você vai contar você esquece um pouquinho isso e pensa qual é o tema que eu tenho aqui que eu quero transmitir para a audiência que assunto é esse o Aristóteles falava que assim faça a sua história sobre um assunto só querendo dizer que dá para definir um assunto só e quando você define esse assunto e ele é poderoso ele tem a ver com os valores da audiência ele gera conexão tudo que você colocar lá embaixo como história a chance da pessoa prestar atenção é muito maior então começa pelo tema sobre o que é história sobre quem eu tenho uma história minha que eu conto que se chama um menino que só tinha uma chance é uma palestra que a Endeavor me chamou para fazer em 2009 para ensinar técnicas de apresentação eu falei pega o meu livro qualquer um pode ensinar a técnica de apresentação é pegar o meu livro e ler eu posso ensinar a técnica daquele Simon Sinek do começar pelo por quê o I porque eu como e o quê aquilo é fácil eu posso às vezes até fazer uma apresentação melhor do que ele o que eu posso fazer que ninguém mais pode fazer por mim as coisas que eu vivi ninguém pode mas aí tem que ir no detalhe e foi criado um personagem que é o menino que só tinha uma chance por quê eu queria passar para as pessoas o que elas podem fazer quando elas só têm uma chance de causar uma boa impressão e a minha história de vida foi assim desde que eu era criança eu aproveitava o momento para causar uma impressão ou para gerar uma experiência para todo mundo daquele ambiente e estava nem aí para a aula por isso eu sempre fui um péssimo aluno no último ano do colegial eu estudei num colégio que a média era 3,5 era só pagar que passava mas eu alimentei minha criatividade eu parava na sala de diretoria o tempo todo eu na faculdade quase fui expulso na faculdade de educação física a gente aprontava tanto então assim eu peguei tudo isso aí embaixo do tema o menino que só tinha uma chance eu escolhi eventos numa sequência que no final a pessoa entende o que é uma boa apresentação como contar e e o que ela pode fazer para que a audiência se importe esse é um ponto importante a sua audiência se importa com você que no fundo ela pode olhar um carro aqui um carro ali um carro ali em três sites diferentes por que ela vai escolher um ou outro visão mais rápida e óbvia é preço ou é quilometragem realmente tem tudo isso tem gente que vai lá tem que ter baixa quilometra quanto mais baixa maior é o preço agora o fator de decisão final é emocional eu sempre achei isso não é racional que era a conexão sempre o cliente compra do vendedor por conexão por conexão e não é nem conexão assim com o vendedor eu vou lembrar dele para o resto da minha vida meu Deus do céu não o vendedor o vendedor é um porta-voz não é para ele ficar amiguinho do vendedor se ficar ok você tem dois tipos de características de protagonista empático e simpático o simpático é eu gosto dele o simpático é eu sou como ele é bem diferente agora o empático você faz negócio porque você acredita você fala caramba esse cara está contando uma história que por mais difícil que seja estou com ele eu compro o simpático você toma cerveja mas não faz negócio o empático você não quer tomar cerveja o só empático qual que é o ideal? os dois e isso vale para personagens de filme tem personagem que você odeia pelo comportamento mas você tem empatia por ele porque você entende porque ele mata pessoas por exemplo é verdade é então tem agora eu entendi essa diferença para falar a verdade achei bem interessante você explicando essa diferença é é isso você pode ser como um vendedor você pode ser assim na realidade o cliente é assim quando ele chegar quem é o protagonista de uma venda? quem é? um vendedor? um cliente? e essa mudança de chave pode fazer a diferença na vida de um vendedor se ele se acha o protagonista ele está mal está errado não faz sentido por quê? porque o protagonista é aquele que mais muda dentro de uma história é isso você pega em qualquer filme vê quem mudou mais no começo pensando no começo comparando com o final é o protagonista mesmo que ele tenha não conseguido o seu desejo no final foi um final trágico mas ele aprendeu alguma coisa desde que ele tenha aprendido vale e aí nesse caso o vendedor o vendedor não está aprendendo quem está mais aprendendo quem mais vai se transformar é quem está lá e vai levar um carro o vendedor está lá fazendo está vendendo tudo bem uma venda diferente da outra mas isso é uma venda diferente da outra você tem que o vendedor tem que encarar que ele é um aliado de um protagonista se isso fosse um filme ele é um consultor ele é um aliado eu gosto de falar aliado porque pensa que o cliente está lá e ele quer o carro para fazer alguma coisa na vida dele se o cliente enxergar que aquele carro vai complementar o que ele quer fazer e vai tornar ele um protagonista mais forte nem que seja autoestima outras coisas mais subjetivas pronto então o vendedor ele está lá para ser aliado do protagonista para o protagonista ser sair de lá com uma compra com uma venda venda ou compra depende do ponto de vista e a partir daí a vida dele mudou eu sei porque todo mundo sabe quando você tem um carro novo você sai mesmo que seja um carro novo usado todo felizão você sai felizão então já mudou a ideia por exemplo quando eu vou criar e pensar em contar histórias eu tenho que pensar na mudança que eu vou gerar para o cliente isso quanto você vai transformar a vida dele quanto você vai melhorar a vida dele porque é tudo sobre isso não é não é só comprar um carrinho não qualquer venda principalmente uma venda de carro que é um ticket médio alto que não é um negócio que você compra toda semana no supermercado mesmo assim a visita de uma pessoa no supermercado deve ser se a gente pudesse colocar a mente de cada um em slow motion pode ter certeza que as decisões são baseadas em histórias e vivências que a pessoa teve com aquela marca ou que ela imagina ela pode não ter tido nenhuma história direta mas a história implícita que ela tem ela ouviu falar ou ela viu aquela embalagem despertou alguma coisa nela aí você tem pedaços de histórias que você pode jogar dentro das coisas ou ela já viu alguma propaganda que criou aquela conexão e lembrou daquela propaganda exatamente ou ficou com raiva daquela propaganda e falou não vou comprar isso aí nunca acontece também né e para o vendedor por exemplo como que eu lojista crio para a minha loja de carros essa ideia e como que eu faço isso todo dia você já quer que eu dê a consultoria que a gente vai só ter o seguinte vai durar umas oito horas esse não dá para dar um não não vamos lá um resumão assim por exemplo eu com a minha loja de carros eu preciso fazer post preciso fazer vídeos preciso estar ter um posicionamento online de repente se for de repente se for mais rápido ou uma campanha de marketing que eu crie para trazer para atrair para criar essa conexão tá entendi aquele assim um termo técnico de vendas que é o funil de vendas agora por que que falam de funil né porque a gente parte do princípio que as pessoas quando tem contato pela primeira vez com você ou com o seu site e tal elas não estão tão abertas a comprar com você agora se a pessoa já tá aqui no finalzinho ela te conhece ela já comprou uma vez já comprou duas vezes então ela tá aqui é diferente então a primeira coisa é diferenciar eu quero me comunicar com quem geralmente você quer se comunicar com todos mas a linguagem que você vai usar a história que você vai usar pra se comunicar quem tá chegando aqui agora é muito pode ser só é muito mais assim envolvê-la numa história do que vender diretamente quem chegou aqui embaixo que já passou por várias outras histórias aqui já foi convencido 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 foi engajado aí você vai pra efetivar a venda só que mesmo na hora de efetivar a venda por exemplo olho no olho o cliente já viu já consultou e tá lá na sua frente na loja aí entra não só storytelling a capacidade de você contar a história mas entra muito programação neurolinguística que é a capacidade de você fazer a pessoa sentir rapor contigo quer dizer harmonia na relação e aí tem uma técnica que é que é infalível que é o seguinte pra você quando você quer oferecer um carro eu te ofereço esse aqui você quando oferece você tá conduzindo a experiência certo só que ninguém quer ser conduzido então antes de conduzir acompanhe o que é acompanhar é você validar o estado de espírito que aquela pessoa tá é quando você liga pro banco puta você xinga tudo e a pessoa fala você pode passar o seu CPF isso é o contrário do que eu tô sugerindo aqui porque a pessoa quis conduzir na hora e viu que eu tava com o estado de espírito alterado e fiquei mais ainda quando ela pediu o CPF cara escuta você ouviu o que eu te falei e você não me respondeu você quer meu CPF antes do número valida a minha emoção tá emoção estado de espírito o jeito que o cliente pensa como ele tá o modelo de mundo do seu cliente o que é o modelo de mundo é a coisa mais complexa que tem e cada um tem o seu e o modelo de mundo do cliente é um mapa que não é o território ou seja você pode chegar a duas pessoas até parecidas pra ver o mesmo carro a interpretação que elas vão ter daquela venda daquele carro é completamente diferente então você acompanhar significa você também entender como é que é o modelo de mundo do outro quais são os critérios que ele utiliza pra comprar um carro é difícil tirar como eu faria isso e não dá pra você chegar e falar faz a listinha de critérios de um a dez do que você acha mais importante num carro como eu valido fazendo pergunta você vai na conversa e não fica enchendo de pergunta também é não acompanha 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 mais acompanha mais só então vende só então conduz e como saber a hora de conduzir você vai perceber no não verbal do outro que ele já tá na sua aí você vai levando aos poucos ah eu tava imaginando você acha que essa sem afirmar nada quer dizer você acha que esse carro vai te atender dá uma olhadinha nesse aqui entra aí aí a pessoa vai percebendo ela senta se ela faz assim por exemplo quando ela senta no carro e você não fala nada e fala ó dá uma olhada olha esse carro olha aquele homenagem aí não validou nada do sentimento dele peraí validando alguma coisa te incomodou né repete isso isso que seria validação isso é você tá gerando empatia alguma coisa te incomodou né eu percebi que você também falou lá atrás que era muito importante o conforto do carro né eu tô acompanhando não tô trazendo nenhum elemento novo o acompanhamento pressupõe simplesmente você falar eu te entendo eu o seu modelo de mundo tá certo não existe modelo de mundo certo ou errado mas pra você o seu tá certo você quer vender mas ele não quer vender e ele também não quer comprar ele quer alguma coisa que vai que vai vai dizer pra você esse carro me representa e quando fala esse carro me representa é um casamento né é quase um casamento um carro você sente se sente por que que as pessoas também saúde por que que as pessoas também se sentem poderosas no carro num nível de de correr risco de brigas feias no trânsito e tem gente que morre no trânsito só porque perdeu o controle por que que as pessoas perdem o controle do mesmo jeito que elas perdem o controle no carro elas também ficam do lado do outro lado do lado mais assim ah tô me sentindo todo poderoso passa devagarinho no restaurante com aquele carrão que tem aquela acelerada na Ferrari porra e a emoção do carro é um fato o carro transforma as pessoas é o pateta naquele desenho lá que ele entra no carro e fica sabe nervoso é o Michael Douglas num dia de fúria no filme um dia de fúria então é o carro realmente e trazer esses aspectos mais subjetivos pra conversa com o cliente vai fazer o cliente olhar pra você vendedor e falar esse cara é muito mais que um vendedor esse cara entende eu já peguei muito muito caro assim de concessionária quando eu comprei carro zero assim que a pessoa eu fiquei com o telefone da pessoa até hoje até hoje já troquei de carro dezenas de vezes mas agora eu peguei uma marca agora não que é a mesma marca desse cara que eu comprei zero só que eu comprei os lados dessa marca deu um probleminha pra quem que eu liguei esse cara lá atrás o que que ele fez pra que você pra te conquistar ele me acolheu ele me acolheu não ficou tentando vender né ele simplesmente é deixou eu manifestar o que eu queria e com base no que eu queria ele foi me ajudando até dizendo o seguinte não isso aqui não vai adiantar pra você ou seja você vendedor tem que proteger o cliente dele mesmo interessante olha só e aí você pode até se você já tiver intimidade com o cliente ele começa a falar não e você não acha que ele vai ser feliz com aquele carro fala pra ele assim olha não me provoca que eu vou fazer o que você tá pedindo significando o que? que o que ele tá pedindo é ruim isso é subtexto uma coisa que eu falo outra coisa que eu quero dizer isso é muito forte e Johnny pra gente finalizar tá demais esse bate-papo eu tô aprendendo bastante com você muito mesmo valeu pra gente finalizar dá uma ideia uma dica aí pro pessoal de vendas de carros em relação ao storytelling o que que eles não podem deixar de usar todos os dias ali com cliente na loja com cliente online assim você quer quer realmente se destacar quer ter visibilidade quer que as pessoas te procurem então assim tenha não tem como não ter presença digital hoje tá então assim ah mas eu tenho poucos seguidores não tem problema quem hoje chegou a 20 milhões de seguidores já teve zero e quem chegou lá é porque teve paciência e no começo não falou com não falava com ninguém o Gary V que é um cara que eu respeito muito lá de fora mexe com o marketing digital hoje em dia ele é um cara dos mais influentes nessa área tem muito dinheiro muito dinheiro mas ele nunca vendeu nada você não acha um vídeo dele e fala o que esse cara vende aí você entende o que ele vende porque ele tá te ajudando a ter um marketing digital mais interessante então desvenda 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 também pra desvendar e ajude o seu cliente a viver melhor a vida dele independente dele comprar com você e faça isso todo dia nas mídias digitais ah não consigo fazer tudo dia tudo bem é radical todo dia é radical mas pelo menos põe uma frequência duas vezes por semana três vezes por semana e antes disso define sobre o que que eu vou falar não é sobre venda pensa que a venda é consequência então define historinhas cria uma primeira temporada que se não esgota e fala bom nessa temporada eu vou falar de como manter o carro sempre limpo episódio 1 papapapá episódio 2 episódio 3 dá um nome de episódio que é uma coisa legal e aí chegou no sexto episódio acabou essa temporada e aí vou pra próxima investe dá o nome de temporada isso é uma ideia uma ideia legal e aí muda depois mas a temporada não é venda de carro não vai ser um Netflix informacional como dirigir economizando tem muita coisa tem muita coisa o que fazer quais são os o que você precisa fazer pro seu carro ficar sempre em saúde pra ter sempre saúde pra não sair pro hospital vai pegando essas dicas olha só a ideia que o Johnny tá trazendo porque vocês são especialistas nisso vocês sabem o que precisa ser feito então pega o seu know-how a sua expertise e pega o bracinho do cliente e fala meu eu vou te levar lá pro topo da montanha pra ele se sentir pro cliente se sentir bem sabe excelente Johnny foi sensacional muito obrigado valeu valeu você obrigado pelo carinho que vocês receberam aqui obrigado já tô saindo daqui com vontade de comprar um carro alguém vai me vender vai vender pro Johnny vai né eu quero ver o Johnny com o telefone de algum vendedor depois depois você me fala fica a dica aí na verdade eu não penso em trocar não mas se alguém quiser fica a dica aí entra lá no meu Instagram fala qual que é seu Instagram aqui pro pessoal é arroba jony j-o-n de navio i galval só jony galval é tudo jony galval Instagram Facebook LinkedIn já tô seguindo já e é sensacional viu gente obrigado 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 obrigado